Eu não gosto dessas cenas É falta de tocação E eu hoje vou arrancar as pinhas A guia o amigo do bebão Vamos lembrar a alegria Bom filho imigrante Mostrando que amigos e família Isto é o mais importante Vocês estão cheios de piada Digo nesta ocasião De minha casa não levas nada Arranjei-se hoje ou não E cá estamos nós Na cidade do Lar É sempre um prazer encontrar Um dos nossos conterrâneos Encontra-se na Califórnia há quanto tempo? Há uma semana Só uma semana Só uma semana muito intensa Uma semana muito intensa Acho que eu sou um dos nossos conterrâneos Eu sou um dos nossos conterrâneos O nosso nosso conterrâneos Legenda Adriana Zanotto